Puta que pariu, dói muito! Êêêê! Olha quem apareceu com risco no braço! Eu! Oi gente, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês e contar um pouquinho da minha primeira tatuagem Sim, eu fiz uma tatuagem! Quem me conhece sabe que eu sou um tanto conservadora Então não foi uma decisão fácil, não foi uma coisa do nada Eu já venho pensando nisso no mínimo uns 4 anos E antes de tudo eu queria deixar claro que tatuagem é uma coisa muito séria É uma coisa pro resto da vida, mesmo que tenha algumas técnicas pra tirar É complicado você fazer a retirada Então eu não tô fazendo esse vídeo pra influenciar ninguém Eu tenho 23 anos, já posso tomar minhas próprias atitudes E mesmo tendo 23 anos eu avisei a minha mãe que eu ia fazer pra ela não ter uma surpresa E ela odeia, então eu sei que ela achou ridículo Mãe, desculpa mais uma vez, mas eu achei tão lindo Bom, então vamos lá, sem muito mimimi Eu fiz uma tatuagem aqui no braço E tá escrito Alegria, depois vai dar pra vocês verem melhor Eu acabei de chegar do estúdio Acabei mesmo, então tá bem inchado ainda, né? Um pouco dolorido, ainda vai descascar e tudo mais Enfim, por que que eu fiz essa tatuagem com esse significado, com essa palavra? Bom, meu nome se chama Letícia e do latim significa alegria Por isso eu tatuei Alegria aqui Mas a ideia é que não represente só o meu nome, mas me represente Eu tenho um humor muito bom, eu sou uma pessoa bastante alegre E mesmo que eu não fosse, eu queria carregar isso em mim Alegria, eu acho que quando você começa um dia feliz, ele vai acabar feliz E não tem coisa mais linda que uma pessoa alegre Então eu amo o meu nome, eu amo o significado do meu nome Eu acho que tem tudo a ver comigo E por isso eu resolvi tatuar Eu fiz minha tatuagem com o Cadu Ele tem um estúdio no Shopping Jardins, que é aqui do lado da minha casa E sobre a dor Bom, do que eu imaginava, dói, não dói nem um terço, sabe? Eu imaginava que seria muito pior Mas enfim, eu vou finalizar esse vídeo mostrando um pouquinho de como foi Como foi a minha reação, como foi feita a tatuagem E a tatuagem levou dois minutos para ficar pronta Então foi muito rápido, eu achei que ia demorar bastante E eu vou mostrar um pouquinho para vocês aqui, ó Como é que ficou, tá inchado ainda? Como vocês podem ver Mas ficou assim A-le-gria Vem, o cadão não esperava Bicho Espera um pouquinho Beleza Tô de boa, tô tranquila, não doa Deixa o Cadu trabalhar Gente, não estou nervosa, não dói Tá de boa Começou? Começou, não se mexa, não mexa nem o braço lá, ok? Vai ficar bem feio E dói não Só pra caralho Puta que pariu, dói muito Mas é gostoso Ó, tá ficando um troço perfeito, tá? Hein, tipo assim, dói pra caralho Mas é uma doce Não, tá doendo Matheus, vou quebrar o seu dedo Ai, tá doendo muito Cuidado, hein Tá acabando? Tá, tá Hein, esse tá doendo demais Tá acabando? Aham Que irado, véi Tipo Quase Quase não há, né? Eu sei que não tô treinando Hein, tá doendo demais, Cadu? Gente, tô treinando muito Sabe qual é a parada? Aí não dói não Dói Nossa Tipo, dói Só que quando tira Não dói Não é aquela coisa que fica doendo Muito Assim, dói só na hora Então tô sem espaço Tá acabando? Tá no último aleio Aqui é inteira, né, bicho Ih, parece que tem uns lugares que não mais Nem cinco minutos Acabou? Acabou Você tá me zoando Acabou Dói nada, bicho Dói sim Jura que acabou? Não 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 Uh Boa noite! Se vocês gostaram, deixem aqui nos comentários. Se vocês não gostaram, fica quieto, que essa porra vai ficar pra sempre em mim. Mas o importante é que eu gostei e achei muito lindo. Agora vamos ver como é que vai ser esse negócio de sair casquinha, não sei. Mas enfim, o pior já passou o que foi fazer. Se inscrevam no meu canal, curtam esse vídeo. Um beijo. Tchau!